Muitos, hein? Muitos mesmo, porque aqui é um lugar gostoso pra todo mundo, pra todo mundo dividir. É um lugar excelente pra todo mundo. E o senhor vem direto aqui participando? Direto aqui, e aqui é o pior lugar que eu tô achando aqui. Toda sexta-feira vem. Muito bom demais, viu? Convida o pessoal que ainda não vem pra vir também? Eu vou convidar os povos ainda pra vir junto comigo ainda, porque aqui é um lugar muito bom. Um lugar que a gente se faz muito bom aqui no lugar aqui. Toda sexta-feira tem? Toda sexta-feira tem. A partir das oito horas, até as nove e meia, até acabou tudo já. Mas eu aceito o lugar aqui, viu? Muito bom demais. Um lugar animado, forralbão, todo mundo animado. E tem um lanche pra todo mundo comer ainda, todo mundo come, sai todo mundo satisfeito. O lugar é muito bom demais, viu? Eu desejo esse lugar tivesse mais muitas vezes. Nunca pode parar.